Salve, salve Fusqueiro! Gostar para vocês o que eu estou fazendo aqui. O negócio é o seguinte. Vocês sabem que o High to Look tem que estar sempre se atualizando. O que eu estou fazendo Brasil? Isso aqui. Vamos ver se vocês vão descobrir o que é isso aí. Vocês já manjaram o que é isso aí? Vocês já manjaram o que é isso aí? Esse aqui. Vou forrar o teto dele todinho do ratão. Vou forrar o teto do ratão todinho. Com esponja. Colei dois pedaços aí e ficou legal. Ficou legal como vocês estão vendo aí. Vou forrar todinho aí. Vou forrar as laterais. Essa lateral aqui. Está vendo essa lateral aí? Vou forrar tudo aí. Entendeu? Vou forrar ali no canto. Nesse canto aqui. Entendeu? Eu tenho bastante esponja aí. Eu tenho bastante esponja. Entendeu? Então vai ficar uma ratoeira considerada mesmo. Porque o High to Look tem que estar sempre mudando. Tem que estar se atualizando no mercado. Não é isso? Aí futuramente eu vou colocar um ar condicionado nele. Tá legal? Eu estou usando máscara. A máscara está aqui na minha mão. Manalto. Manalto está a pinta em mim aí de coronavírus que vocês nem imaginam. Para mais de morrer gente. Mas voltando ao assunto. Vai ficar top de linha. Olha aí ó. Comprei. Comprei quatro rolos dessa esponja aí. Mas se faltar. Eu vou colocar. Comprar mais para colocar mais nele. Então é isso aí ó. Vocês estão vendo? Aí. Entendeu? Vai ficar. Vai ficar. Show de bola. Colei esses dois pedaços aí. Vai ficar todinho nele aqui. Vai ficar todo nele. Vai ficar legal. Vou colocar ali atrás. Entendeu? Vai ficar bacana aí. Vai ficar nele todinho. Vou colocar nele todo. Tá legal? Uma parada. Pois é. Isso aí. Como eu estou falando para vocês. Eu vou esponjar ele todinho por dentro. Vai ficar legal. Show de bola. Vai ficar show de bola. Entendeu? Vou esponjar ele todo. Vai ficar top, top de linha. Legal. O rato branco está aí ó. Rato branco que eu fiz uns vídeos também essa semana. Depois eu vou postar no canal para vocês. Aí vai ficar legal. Aqui ó. Entendeu? Vai ficar legal, legal, legal mesmo. Aí eu vou colocar um ar-condicionado nele. Entendeu? Vou colocar um ar-condicionado nele. Que é para ficar. Lindo, lindo. E aqui em Manaus é muito quente. Aí para andar de fusca na quentura dessa. Ele tem que estar bem forrado mesmo o teto. Entendeu? Em breve eu estou andando com ele aí. Fazendo os vídeos para vocês aí. Porque na verdade eu estou querendo trabalhar com ele né. Estou querendo trabalhar com ele. Então é isso aí. A novidade é essa daí. Um abraço a todos. Em breve eu estou voltando aí com mais vídeos para vocês no canal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.